Fala pessoal, beleza? Google Bard, como funciona? Plataforma que foi lançada recentemente em vários países aqui no Brasil somente através da VPN Então tem que instalar uma VPN para você conseguir usar E traduzimos aqui de português para inglês, inglês para português e aí consegue usar sem problema E como que funciona? Basicamente é muito parecido com o chat GPT Então estamos aqui na plataforma e aqui em abaixo tem para fazer perguntas No canto superior lado esquerdo aqui também É o menu, atividade, aqui você vê todo o histórico, as suas perguntas, se você quiser excluir também Perguntas frequentes, as principais dúvidas aí do pessoal em relação aí ao Google Bard Atualizações, ajuda e suporte Vou fazer uma pergunta aqui e como eu falei, tem que traduzir aí de inglês para português, né? Vamos dar um exemplo aqui, estava vendo como fazer as pessoas deixarem like nos vídeos do YouTube Aí eu pego aqui em inglês E vamos lá ver o que o chat, ah não, desculpa O Google Bard, você vê já o chat GPT Estava ganhando bastante nome, eles tiveram que acelerar Olha lá, crie conteúdo de alta qualidade Escolha um título e uma miniatura cativante E promova seus vídeos nas redes sociais Você vê aqui várias informações Aí eu posso ir cada vez mais sendo específico, né? Ser paciente, responda os comentários Por exemplo, posso questionar ali Mas o que seria ser paciente? Como posso responder os comentários, otimizar, coisas do tipo assim, né? Você vai questionando É inteligência artificial Ainda não é 100% E nem saberemos se um dia vai chegar 100% Mas ele ainda falha em algumas coisas Não é bem atualizado, apesar de ele estar conectado na internet É uma grande vantagem aí do Google Bard Do que o do chat GPT que é até 2021 Acredito eu que em breve aí, alguma hora, sai uma atualização Mas por enquanto o mais atualizado seria aí o Google Bard É difícil comparar entre um e outro É ainda difícil, né? E daí tem uma questão aqui também aqui embaixo A pergunta que eu fiz lá pode dar um like, dislike Posso baixar, exportar, na verdade, né? E pesquise no Google Também aqui, ó Daí tem três opções E aí você acaba voltando lá na página do Google, né? Então é isso, galera Mais um vídeo bem rápido aqui Explicando basicamente aqui como funciona Mas é, cara, muito próximo aí do chat GPT Claro que tem algumas coisas diferentes Mas a questão é você fazer as perguntas corretas aqui E ir aproveitando aí No seu dia a dia No seu trabalho No seu estudo No que você quiser utilizar aí Valeu, galera Um grande abraço Lembrando que no momento Hoje é dia 16 de maio de 2023 Por enquanto só VPN no Brasil Por enquanto Tem que fazer essa questão ali de Escreve em inglês Quer dizer, de português Traduz Daí, né? Quem não sabe Por exemplo Eu não sei aí o inglês Aí quem souber já vai direto, né? Valeu, galera Um grande abraço Um grande abraço Tchau, tchau 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 Tchau